Bom, galerinha, vamos falar sobre a regulagem do freio de mão dela, da Montana. Pessoal, vamos lá? Para todo o sistema de lona de freio, vai ser uma explicação simples e vai ser bem absorvida por vocês. Para todo o sistema de lona de freio, vai regular, tirou, lógico, né? Tirou o pneu, tirou a panela, fez limpeza no sistema, vai regular o freio de mão. A observação é isso aqui, ó. Está vendo? Essa curva da alavanca do freio de mão, o freio de mão lá dentro tem que estar solto. Essa alavanca tem que estar encostando aqui. Ela tem que estar encostando aqui. Por que ela tem que encostar? Porque quando ela encostar, ela dá o marco zero do cabo do freio de mão, dá o marco zero. O regulador é esse daqui. Então você vem regulando até de uma maneira que chegue a ficar bem próximo à panela, tá? Essa é a medida de âmbito da panela. Que ela fique bem próximo, mas que não fique pegando. Ela entra, solta, entra, solta a panela e não morda, não fique pegando. Mas antes de qualquer coisa, tem que soltar o cabo do freio de mão, juntamente com a alavanca baixa e folgar o parafuso que segura o cabo, tá? Vou explicar e mostrar em detalhes. Vamos lá para dentro, vamos lá, vamos lá agora soltar o cabo, tá? Então é o seguinte. Ó, e aonde que fica, né? Posicionado na alavanca do freio de mão. Você vem aqui com cuidado para não rasgar. Aperta esse lado, puxa, perto de cá puxa. Abriu uma escotilha, puxa tudo para frente. Esse parafuso é o regulador, tá? Então, já que... Ó, tá todo solto. Já que lá tá alto, o que que você vai fazer? Você vai chegar, pegar uma chave 10... Peraí, deixa eu pegar a posição aqui. Pegar uma chave e folgar. Fazendo essa porca subir para cima. Não tem como fazer se não for desse jeito, tá? Qual que é a chave que faça ela subir? Deixa eu ver se com a mão ela já vai. Não vai. Mas beleza. Segura por aí, deixa eu baixar um pouco o zoom. Segura aqui assim para mim, por favor. Aí, deixa eu pegar uma 10 mesmo, tá? Chave 10 aqui, ó. Teria que ser uma 10 fixa. Como o menino me trouxe esse, não vou perder a oportunidade de fazer logo esse vídeo, né? Ou você pega uma fenda, uma chave que dê um apoio de mão, sem ser a 10L. Uma nesse estilo, um soquete maiorzinho. Eu não sei se esse vai dar. Um soquete, deu. Um soquete maior, que pega ela lá no fundo e vem girando. Toca na tela aí. Aí, vem girando. Até de que forma? Forma que fique solto. Tá solto o parafuso? Ó. Ficou solto o cabo, né? Esse aqui é o cabo, não é o parafuso. E às vezes ele só é o esticador. Um cabo menor. Aí, a gente vai lá, vai dar uma olhada como que está o sistema. Mas aí... Ó. A intenção é que ele chegue no limite. Tá vendo? Falta só mais um pouquinho para ele se aproximar do limite. Então, vamos lá de novo. Afastar mais duas voltas da rosca. Explicar totalmente como que regula. Porque teve um outro vídeo que eu fiz de uma ideia, de uma Fiat ideia. E aí, a galera falou que não, que não é daquele jeito que funciona. Mas teve muitos likes, muita gente entendeu. Poucos não entenderam e vieram a criticar. Então, estamos todos soltos. Não adianta afogar mais do que isso. Tá? Vamos lá ver como que está. Então, você põe a mão aqui e puxa para trás. Ó. Ó. Encostou. Conseguiu pegar aqui, né? Encostou. O cabo está solto, bem dizer. Tá bom? Aí, agora, você vai para o regulador. Esse aqui que é o regulador do freio de mão. Aí, o que você vai fazer? Apoia aqui a chave atrás. Chave de fenda, tá, galera? Vamos fazer com a Philips aqui, mas é uma fenda, tá? Ó. E ele vai clicando. Vai pulando. Tá? Dá para fazer por aqui igual eram os outros? Não. Não dá porque esse regulador automático, ele regula quando você está puxando o freio de mão e soltando. Então, não dá para fazer por aqui por dentro. Não dá para regular. Certo? Dá para você colocar aqui, ó. Mas dá muito trabalho. Então, tem que tirar a roda. Então, o que faz tirar a roda? Já vem para cá. Tá bom? Tirou? Tensionou? Aí, você vem com... Pois. Está solto demais. Tem muita folga? Ó. Tem muita folga lateral? Tira. Regula mais. Do mesmo jeito. Com a chavinha de fenda, volta formado, fica mais fácil. Deixa ele travar. Deixa ele travar para ficar certinho. Aí. Travou. Então, a gente vem e encosta. Sentimos uma melhoria de diâmetro? Vai encostando para ver se deu. Sem folga. Faz assim para ver. Sem folga. Encostou. Vai encostando. Ela tem que ter uma folga, galera. Que é por onde esfria a lona. E não deixa a lona travar. Tá bom? Acha o furo. Muita gente fica com medo, porque isso aqui é mau trabalho. Se ele não tiver ali, se o parafuso tiver quebrado dentro, vai dar algum problema. Galera, isso aqui é só para você colocar a roda na hora de tirar. Senão, ela sai do lugar aqui, ó. E você não acha mais a rosca. Tá bom? Então, é só para isso que ela serve. Ela não te traz segurança alguma. Tá bom? Livre. Tá livre? Ó. Tá livre. Beleza. Aí, agora, é que vem o sistema. Então, vamos mostrar agora como que está aqui. E vamos lá. É só levantar o freio de mão. Vai dar o mesmo? Então, aqui, ó. O cabo está solto de novo. Então, ao levantar o freio de mão. Você vai ter já lona de freio. Vê lá como está segurando. Agora, ó. Você vai regular. Tá livre? Tá livre. Isso. Agora, você vai regular a alavanca. Que é a folga direcionada ao cabo. Deixa eu ir lá buscar. Pode ficar aí. Deixa eu só buscar a chave. Dá a ferra aí. Aquela chave ganhando. Isso. Valeu. Então, um. Mexe lá no sistema da roda. Você vem aqui, ó. Vê aí. Tá seguro? Tá leve? Isso aí, ó. Tá solto? Vê lá. Tá livre? Tá livre? Vou puxar um dente. Dois. Tá livre? Livre. Tá livre. Então, você vem aqui e regula com dois dentes. Roda aí pra ver se tá livre? Livre. Livre? Livre. Fica vendo. Vou colocar pra três. Três não foi muito. Vamos contar três. Um, dois, três. Vê aí. Pesou? Tá livre. E agora? Livre. Quando pesar, você fala. Tá. Vai agora. Pesou. Pesou? Pesou. Vou soltar, vê se fica livre. Livre. Então, dá só mais uma regulada aqui. Vê no três. Um, dois, três. Três. Pesou? Pesou. Então, é isso aí, galera. Três dentes. Valeu. Tchau.